Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia aqui agora 6h50, vou fazer igual o Marcelo Rezende, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então pessoal, primeiro de setembro, é uma data especial para mim, é uma data que eu estou aniversariando, mais um ano de vida que eu sou dois temos concedido. Como esse canal tem a finalidade de mostrar o dia a dia dos caminhoneiros, e ajudar também quem está na estrada passando como dicas, então você vê a rotina do caminhoneiro. Hoje que eu estou aniversariando, estou a... Esqueci... Deixa eu colocar aqui no... Modo avião... Pronto... Estou a... Dois mil quilômetros de casa... Dois mil quilômetros de casa... Dois mil quilômetros de casa... Como outros e outros e outros... Tem acontecido... Tem acontecido... No caminhoneiro é assim, a gente está trabalhando, abasteceu o Brasil, nós ficamos... Legal... O dia das semanas... Datas especiais... Natal... Ano novo... Páscoa... Aniversário de esposa... Aniversário de filhos... Pai, de mãe... O nosso próprio aniversário... dia do trabalhador, dia do motorista, sempre estamos longe de casa, para a gente, quando uma data dessa coincide, a gente está em casa, isso é bom demais, isso é muito bom, então é festa dobrada, então é aniversário, muitas vezes a gente comemora o aniversário, o final do ano, por exemplo, já falei, o nosso final de ano, o nosso ano novo, muitas vezes é dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, ou até mesmo lá, no finalzinho do mês de janeiro, é onde a gente pode encontrar a família, dar aquele abraço, e comemorar. Hoje em dia é uma tecnologia com o celular, com as mídias sociais, elas podem fazer chamadas de mídia, eu lembro que meu avô, um homem muito sábio, ele falou assim, vai chegar um tempo que o homem vai criar um aparelho e viu, a pessoa vai falar daqui, e a outra pessoa vai escutar, lá em Ceará Mirim, Ceará Mirim é a cidade que eu nasci, meu avô morava na roça, 5 quilômetros da cidade, e tinha gente que falava de onde, um negócio desse, já pensou, o pessoal vai falar, não só fala, como ouve, é como vê, e não só no Brasil, hoje com a internet no mundo todo, a gente faz chamada de vídeo, e a gente fala com pessoas distantes, muitos quilômetros, tem outros continentes, para você ver, tecnologia, então isso tem ajudado bastante, amenizar a saudade, principalmente quando os filhos são pequenos, muito apegados aos pais, eu lembro que quando mesmo era pequeno, para eu sair de casa, dava trabalho, e eu preferia optar para sair quando eles estavam dormindo, era menos doloroso para eles e para mim, quando eles acordavam, ai ai ai, eles saíam me procurando, e também quando eu chegava em casa, eu deitava assim na cama, para dormir, eles deitavam um do lado e um do outro, para menino e menino, os pais novos, deitavam assim do lado, pegavam no sono, um negócio interessante, cada um botava uma perna assim por cima de mim, tipo assim, vou prender ele né, se ele sair daqui, eu percebo, tinha que sair tirando as perninhas dele devagarzinho, sair devagarzinho para ele não acordar, assim é coisa dele, caminhoneiro faz parte da vida, caminhoneiro, traz muitas histórias que o caminhoneiro conta, tá bom, o vídeo já está ficando longo, um abraço, Deus abençoe, na paz de Jesus Cristo. E aí meus amigos, que surpresa boa, no meu aniversário eu cheguei no posto da Rede Cachucha, o posto está aniversariando também, 22 anos, café grátis para os motoristas que estão chegando aqui, surpresa boa, olha aí o rapaz chegando, surpresa boa no dia do meu aniversário também, a Rede Cachucha faz 22 anos e eu 48, parabéns! Opa minha, aí ó, obrigado aqui ó, está sendo em toda a rede? Toda a rede, 22 anos da Rede Cachucha aí ó, comemorando juntamente com o cliente aí, é a nossa maior satisfação. Obrigado, vai para o YouTube irmão caminhoneiro. Tá jóia, muito obrigado, é o Rony aqui da Rede Cachucha, Cachucha Lombada, bom despacho. Ah, valeu, brigadão. Pois é, aí ó, coisa boa aí. E é o atendimento, você viu aí o atendimento aí do pessoal aí? Cortesia, coisa boa. Vou agora deliciar aqui.